Vazou a transformação oficial da Marinette com o poder absoluto? É importante começar esse vídeo deixando bem claro que as teorias de hoje foram criadas com base em um vazamento não oficial e por isso não vão compartilhar a imagem citada em respeito aos criadores do desenho. Mas nada me impede de descrever pra vocês os detalhes da roupa de transformação da pessoa que usará os brincos da Lorybug e o anel do Cat Noir ao mesmo tempo nessa quinta temporada. Preparei até uma edit pra ajudá-los a terem uma ideia melhor de como é esse traje. Então se você não gosta desse tipo de spoiler, esse é o momento pra deixar um like no vídeo e dar uma conferida em outras teorias e análises do canal. Dado o aviso, vamos ao que interessa! Em diversas entrevistas dadas pela produção de Miraculous Lorybug, os criadores já repetiram várias vezes que essa quinta temporada encerrará o primeiro arco da história que vem sendo contada desde o começo. A busca de Gabriel pelos Miraculous mais poderosos do universo e o poder que eles oferecem está chegando ao fim. Ainda não dá pra prever qual será o destino do vilão na série, mas felizmente ele não é a pessoa que apareceu fazendo a fusão dos brincos com o anel, e sim a Marinette. Esse é um design bem curioso, porque assim como a maioria das outras fusões de Miraculous já feitas antes, ela combina detalhes dos dois animais representados, a Joaninha e o Gato Preto. A heroína usa um mini casaco preto com bolinhas verdes que se estende pelo resto dos braços e essa mesma estampa cobre a metade de suas coxas e o restante das pernas. Seu tronco e sua máscara se mantêm vermelho com bolinhas pretas, e as orelinhas de gato também recebem o vermelho do Miraculous Lorybug. Enquanto seu ioiô fica completamente preto com bolinhas verdes, e seu cabelo é formado por uma longa trança que já fazia parte do visual da Lady Noir, mas a fusão ganhou outras duas tranças menores. Além disso, as íris dos olhos da Catbug ficam verdes com bolinhas pretas ao redor da pupila. E esse visual nos faz pensar se esse seria de fato o traje do poder absoluto, porque as expectativas para essa transformação sempre foram a de uniforme magenta com detalhes dourados, assim como na ilustração do livro de feitiços. Porém, vale lembrar que muito tempo se passou desde a primeira temporada. A Zeg já mudou de ideia em relação a várias coisas no universo da série. Muitos conceitos já foram descartados ou reciclados. Por outro lado, essa poderia ser uma simples combinação dos Miraculous do Gato e da Joaninha, até porque nunca foi explicado exatamente se uma simples fusão das joias permite que o portador reescreva a realidade. É possível que a Catbug conte apenas com os poderes do Talismã e do Cataclismo separadamente? Aliás, a Miraculous já roubou os poderes da Ladybug e do Cat Noir e usou combinados, inclusive, mas não invocou poder absoluto nenhum. E com isso, surge a teoria de que talvez seja necessário dizer palavras mágicas específicas ou fazer um tipo de ritual qualquer para invocar a habilidade de destruir o mundo e criar um novo do zero. Algo não tão muito elaborado, afinal, em Efêmero, Gabriel age até bem rápido. De um jeito ou de outro, essa transformação deve acontecer no especial de final de temporada, que está intitulado como a última chance, se é na segunda parte o episódio recriação, que tem tudo a ver com o poder absoluto, mas não necessariamente sugere que ele será de fato usado. Marinette pode ficar bastante tentada em ajudar Adrian, até porque existe uma boa chance da Nathalie e do próprio Gabriel acabarem morrendo assim como Emily. E deixando o garoto sozinho, Nathalie, por repetir os passos da mamãe Agreste e permitir que o Miraculous do Pavão sugasse quase toda a sua energia vital, e Gabriel por conta do cataclismo que tomou do próprio filho, e como a cabeça do garoto ficaria depois de tantas desgraças, provavelmente acreditaria que foi o culpado por ter acabado com cada pessoa que se importava com ele. Restando para Marinette apenas uma alternativa para acabar com todo o sofrimento da pessoa que mais gosta, ela mesma se sacrificar, abrindo mão de sua própria família, para que o pobre e sente o monstro fique bem feliz com a dele. Mas isso seria trágico e pesado demais para um desenho com um público infantil, não acham? Por isso, acredito que a padeira pode chegar bem perto de cometer uma maluquice dessa, mas Gabriel é a opção mais provável para acabar com o mundo mesmo. Tecnicamente, o poder absoluto é uma lenda que ninguém viveu o suficiente para provar essa teoria. Talvez já tenha sido usado há muito tempo atrás e ninguém se lembra, exceto a própria pessoa que o invocou e já está morta. Porém, se notarem uma certa semelhança entre o traje do monarque e a ilustração do livro, eu diria que existe uma grande chance daquilo ser na verdade ou uma profecia de que no futuro um portador do brote da borboleta ousaria acessar esse poder. Mas será que esse futuro já está definido ou ainda dá para fazer algo a respeito? Me conta aí nos comentários o que você acha dessa história de deixar aquele like se gosta de acompanhar alguns spoilers proibidos. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo miraculoso. Aqui é a minha se despedindo. Fui!